Se tu soubesses o quanto eu te amo Este amor, por ti demasiado, fez meu viver tornar-se amargura E este amor, por ti tão desprezado, fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como o fim do, pra não chorar, cantando vou O meu coração, porém não te esquece, e por não te esquecer, o quanto padece O meu coração, porém não te esquece, e por não te esquecer, o quanto padece Se tu soubesses o quanto eu te amo, tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim E este amor, por ti demasiado, fez meu viver tornar-se amargura E este amor, por ti tão desprezado, fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo, pra não lembrar o que passou Obrigado.